Pobre de coração pobre Pobre de coração pobre Tem pobre, mas pobre que rico A vaidade é ambição Se não agrega é no seu Conta ganância Tanta falta de carinho Procuro pelo caminho Alguém é estender a mão É, mas atenção Olhe pra trás Vê que tem gente Que abre o gelo que praquece Que esfria o coração E a saúde está doente De luto à educação A violência viola humanos direitos do mundo A esperança segura A ruína de color Deixe-me a pauta no corpo Mas ressalto sobretudo Carinho, respeito e amor É pobre de coração pobre Tem pobre, mas pobre que rico A vaidade é ambição Se não agrega é no seu É pobre de coração pobre Tem pobre, mas pobre que rico A vaidade é ambição Se não agrega é no seu Conta ganância Tanta falta de carinho Procuro pelo caminho Alguém é estender a mão É, mas atenção Olhe pra trás Vê que tem gente Que abre o gelo que praquece E esfria o coração Minha saúde está doente De luto à educação A violência viola humanos direitos do mundo A esperança segura A ruína de color E esteve em pauta no corpo Mas ressalto sobretudo Carinho, respeito e amor É pobre de coração pobre Tem pobre, mas pobre A vaidade é ambição Se não agrega é no seu É pobre de coração pobre Tem pobre, mas pobre que rico A vaidade é ambição Se não agrega é no seu É pobre de coração pobre Tem pobre, mas pobre que rico A vaidade é ambição Se não agrega é no seu É pobre de coração pobre Se não agrega é no seu Legenda por Sônia Ruberti